O programa multimídia diretamente do centro de Juazeiro do Norte é o segundo festival de bandas e fanfarras de Juazeiro do Norte na comemoração dos 101 anos de emancipação político e administrativa do município. Mais de 16 bandas e fanfarras desfilam na rua São Pedro. A concentração acontece na Praça Padre Cícero. A concentração acontece na Praça Padre. A concentração acontece na Praça Padre. Na abertura, parabéns aos 100 milanhos de vocês. Na abertura, parabéns aos 100 milanhos. 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 Jovem Pan